Olá queridos amigos aqui do canal, eu vim mostrar para vocês a diferença entre os topázios, os três principais. Muito se fala em topázio, mas nós temos três cores principais e outras variedades também. Mas os principais tipos de topázios que a gente tem são o topázio azul, que é bem clarinho, o natural, ele nunca vai ser azulão. Ele vai ser azul claro, se for muito azul ele tem um tratamento de cor, portanto não é natural. Esse aqui é o topázio branco, totalmente puro de cor. E esse é o topázio imperial, que é amarelo. Esses são os três principais topázios. Essa pedra rege a energia amorosa, a energia da paz, e a energia da expansão, alegria e prosperidade, de estar de bem com a vida. Esses são os três topázios. Curtam minha página de cristais. Cristais, forças da natureza. Muito obrigado e tchau, tchau.